Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Comunico que o expediente encontra-se à disposição eletronicamente. Não temos nenhum colega deputado, temos vários deputados que acompanham nossa sessão de forma online. E inscritos em breves comunicações, nós não temos nenhum parlamentar inscrito no primeiro horário do dia. Passo em seguida ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário do tempo de hoje é do bloco União, PSD, PTB. Pelo tempo de até 10 minutos. Consulto, senhores deputados, se alguém fará uso da palavra. Próximo horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Próximo horário pertence ao bloco Podemos, Republicanos e Partido Novo. Próximo horário pertence ao PP, pelo tempo de até 5 minutos. Próximo horário pertence ao PSOL, pelo tempo de 3 minutos. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 16 minutos. Fará uso da palavra o deputado Maurício Scudillac. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores deputados que acompanham de forma online. Saudou os estudantes que nos visitam aqui na Assembleia Legislativa. Logo, será anunciado pelo presidente o nome da escola, professores, para fazer o devido registro. Mas sejam bem-vindos. Senhoras e senhores, me preocupa muito em Santa Catarina, a nível do Brasil, é pior ainda, a situação dos moradores de rua, moradores de rua, moradores em situação de rua. Falava com meu filho, há poucos dias foi com a família, ele, a esposa e a filha, no evento em São Paulo, e está quase impossível andar na cidade de São Paulo, em algumas regiões, pela questão dos moradores de rua. Nós temos esse problema já com gravidade em algumas cidades de Santa Catarina, também, é o caso de Florianópolis, um pouco mais contido pelo trabalho social que é feito, é o caso de São José, ali na região de Campinas, do Cobrasol, onde nós temos muita cobrança da sociedade, com justo direito sobre essa questão. Nós não sabemos quem são, não sabemos de onde vêm, algumas ONGs enchem de direitos e liberdade esses moradores, esquecendo o cidadão de bem, a cidadã, a mulher que estuda, que trabalha, que as pessoas, quando acordam pela manhã, vêem deitado na porta de casa, na porta da empresa, várias pessoas, alguns usuários de drogas, outros de álcool, e essa situação tem que ser mudada. Nós tivemos dois casos graves recentes, um em Itajaí, onde moradores de rua agrediram um cidadão trabalhador, machucaram bastante, e é um risco passar perto dessas pessoas, que nós não sabemos quem são, que tornam-se agressivos, muitas vezes, quando é negado uma esmola, e quem dá esmola incentiva o morador de rua. Tivemos um caso gravíssimo aqui na capital, aqui no Lago da Alfândega, onde uma jovem ou algumas jovens do Instituto Estadual de Educação foram importunadas por esses elementos, e um jovem, até aqui a notícia, adolescente morto, afacado por morador de rua, no centro da capital, o rapaz foi tentar fazer a defesa, e esse morador de rua, utilizando uma faca, matou esse jovem, um jovem que, recém-chegado em Santa Catarina, super bem relacionado com seus colegas, deputado Alteia, se destacando ali, e acabou morto. Então, nós estamos chegando no limite. Não se pode dar tanto direito, tanta proteção, em contrapartida, deixar desprotegido a nossa sociedade. Ali em Campinas, não cobra sol, se a professora, filha, trabalhador, jovem, que tem que caminhar à noite, depois de colégio, em algumas ruas, realmente não tem segurança nenhuma. É um caso muito grave. Eu, em 2021, entrei com um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, que dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua e a coleta de dados realizados por equipes multiprofissionais e forças-tarefas, viabilizando o ciclo completo de reinserção social e da outra providência. Aqui na capital, conduzido aí pelo promotor, doutor Paladino, tem um sistema que funciona, que oferece abrigo. Nós temos aqui, na frente da Assembleia, um local onde oferece cama, comida, roupa, mas tem que cumprir horário. Mas eles não querem? Eles vêm para a sinaleira aqui da Assembleia pedir esmola. Isso tem que acabar. Ah, todo mundo é livre. É livre desde que vai até onde começa o direito do outro. Ninguém pode acampar na frente da propriedade de alguém que tem registro, que pagou, que tem família, que tem o seu comércio ali. Então, é lamentável o que está acontecendo. Ah, tinha outra notícia, não sei se veio para a TEC, do caso de Itajaí. Então, nós temos, sim, que adotar providências energias. Está na última comissão, deputado Camilo, esse meu projeto do cadastro dos moradores de rua, eu espero que a gente possa aprovar antes do final do ano, possa o governador sancionar e criar as ações necessárias para que as equipes vão verificar quem é, de onde veio, se tem família, se quer voltar para a sua residência, para a sua família, se quer tratamento, se quer emprego, e se não quer, não pode ficar onde que é, em locais públicos. O público é de todos, não pode um grupo de pessoas se adonar de um local público, inclusive colocando em risco os jovens, a sociedade, as famílias que ali vivem. Esse projeto foi discutido com a Prefeitura de Flanianópolis, com a saúde, com a assistência social, com a polícia militar, com o Ministério Público, e está agora em vistas aí o deputado Marquito, e eu já fiz um pedido a ele para que esse projeto caminhe. Esse projeto vai ser um marco, porque de Santa Catarina, presidente Mauro, nós vamos levar isso para o Brasil. Nós temos que saber. Tem jovens que saem de casa, são enterrados como indigentes, a família, a mãe, fica o resto da vida chorando, procurando, fazendo viagem, e não há uma troca de informação, não há um cadastro dessas pessoas, e ninguém sabe a situação deles. Então, quem é bom, entrou em depressão, teve um problema familiar, saiu de casa, vai ter, vai ser da onde que você veio, quem é a tua família, vai passar por psicólogo, vai passar por assistente social, vai ter um atendimento, e vai ser reinserido no seu meio. Quer voltar para casa? Quer ir para onde? Quer um emprego? O que você quer? Agora, ficar na porta da casa, na frente do colégio, na rua, colocando em risco as pessoas, não é possível nós admitirmos isso. Então, senhores deputados, eu tenho acompanhado, não sou de fazer muito projeto, não faço projeto inconstitucional, não faço projeto autorizando isso e aquilo, para jogar para a torcida, os poucos projetos que eu faço nessa casa, eu busco fundamentar e dar a importância que a casa tem. Então, por esse motivo, eu peço o apoio de todos os colegas do presidente aí, para a gente buscar a votação desse projeto. Aqui eu falo do que é feito com as secretarias municipais de assistência social, guardas municipais, polícia militar, entidades e instituições que comunicam a situação de pessoas em rua ou em imigração, a importância da criação no cadastro unificado dessas pessoas, a delegacia de desaparecidos trabalhou junto nesse projeto, é muito importante. Só pediria uma parte, seu presidente. Sim, sim, o concedo, o horário é meu aí, não é do presidente agora. senhoras e senhores deputados, eu sou o relator, eu fui o relator na última passagem desse projeto na Comissão de Direitos Humanos e acho que, assim, se nada for feito, vai continuar a haver uma zona de penumbra, porque alguns advogam que eu tenho o direito de ficar anônimo. Ok, e como é que fica a busca por pessoas desaparecidas? Como é que se faz o cadastro? Como é que se acham pessoas que a família está desesperada procurando? Como é que se consegue conceder algum tipo de auxílio a uma pessoa que é encontrada no meio da rua? Então, nós temos que realmente nos debruçar sobre essa situação, porque isso diz respeito também à segurança. Tem pessoas ali que cometeram, podem ter cometido crimes, como as outras também que vivem normalmente em sociedade, mas essas que escolheram esse caminho para viver, é lógico que, na minha opinião, elas têm que ser cadastradas, elas têm que ser, tem que ter alguma conversa com a área social, com a área da saúde, enfim, nós não podemos deixar crescer uma situação que vem crescendo muito com a migração, tanto interna no Estado, aqui para o litoral, como de outros países e também de outras regiões de Santa Catarina, do Brasil. Brasil. Então, é um mar de pessoas que vai se acumulando, que vai se acumulando em muitas cidades, principalmente, as que mais oferecem oportunidades de emprego e tal, e, realmente, o projeto do deputado Maurício Cudelar, que é meritório e, no mínimo, traz uma boa reflexão. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Vicente. E, Vossa Excelência, defendeu o projeto na comissão, eu fico grato. É importante, é urgente para a sociedade catarinense. Em Florianópolis foi criada a DOA, que é uma associação para defender e apoiar essas pessoas, conta com o poder público, com a sociedade civil, polícia militar, polícia civil, para se ter uma ideia. Por ano, 35 pessoas são internadas como indigentes. 35 pessoas morrem, são internadas, a família não sabe, fica no sofrimento esperando localizar essas pessoas. além do que, como disse o deputado Vicente, nós temos casos de pessoas abordadas que têm 65 passagens pela polícia. Isso é, é o fim do mundo. O poder judiciário, quando recebe alguém por uma audiência custódia que tem cinco passagens, já tem que manter preso, essa pessoa não pode estar no meio social. Imagina pegar um com 65 passagens e está liberando. Passagem polícia. Deputado Sargento Lima está pedindo uma parte. Deputado Sargento Lima, ou sobre Vossa Excelência. Muito bom dia, deputado Maurício, todos os deputados aqui. De Vossa Excelência, eu tenho um orgulho muito grande para esse trabalho e no início desse ano eu fui questionado sobre se não poderia ser feito algo nesse sentido que vem de contra ao projeto que o senhor apresentou. eu falei, peraí meu amigo, no ano de 2021 deputado Maurício ele já apresentou um projeto exatamente como esse que você veio aqui sugestionar, dar a sua sugestão. Então a gente consegue ver ali que a Assembleia Legislativa ela faz sua parte parcialmente, parcialmente. Vale ressaltar que a gente tem que partir do campo dos projetos e ir para o campo da ação. para que o projeto seja aprovado pelo governador ele precisa mais dois minutos para que ele precisa aprovada a comissão só lembrando que esse projeto ele se encontra com o deputado Marquinhos e só lembrando mais uma vez presidente Paulo que nós temos vários e vários projetos que estão em vistas e extrapolam o prazo regimental aquilo que está no regimento para apresentar para a conclusão é um projeto que ele é simples ele é muito eficaz muito bem elaborado projeto do deputado Maurício Scudillac porém ele é de fácil compreensão não exige que fique meses em vistas e esse problema ele é normal em todo o estado de Santa Catarina inclusive na minha cidade cheio de mendigo aqui na rua cheio de pessoas que eu conheço cada uma delas ali desde o meu tempo de polícia que já moram na rua há 10, 15 anos e fazem disso uma prática vivem da caridade e vivem da boa vontade dos outros obrigado deputado Maurício obrigado obrigado ao presidente por estender dois minutos o tempo do partido então é um projeto são nove artigos mas muito importantes para a gente ajudar num problema que é muito grave e depois o projeto vai ser regulamentado pelo governo do estado e nós vamos sim poder melhorar a pessoa tem que optar não pode ficar na rua por ficar posso passear posso fazer o que quiser agora morar viver acampar na frente da propriedade de outra pessoa em locais públicos não a sociedade tem que ser tolerante tem que ajudar mas tudo tem limite e se não quem vai sofrer com isso é a sociedade de bem as pessoas de bem obrigado presidente o próximo horário pertence ao bloco social democrático mdb psdp presidente pela ordem pela ordem deputado fabiano da luz só registrar rapidinho que ontem a chuva mais uma vez castigou o extremo oeste que guaraceavo foi um município atingido pela chuva e pelo vento inclusive o telhado de uma igreja desabou e teve vários estragos na cidade nós estamos indo lá conferir um pouco os estragos que a chuva fez no extremo oeste catarinense presidente ok esse mês de novembro como foi o mês de outubro também as chuvas tem castigado santa catarina não só chuva ventos pedras em alguns lugares até tornado e isso tem levado uma tristeza muito grande para o catarinense e para nós que estamos à frente da máquina pública também tentando encontrar algumas alternativas para reconstruirmos esses danos ocasionados pelo mal tempo em santa catarina não havendo nenhum inscrito do mdb eu farei uso da palavra de forma breve aqui mesmo da presidência no horário destinado ao mdb para destacar a importância da retomada de formação de técnicos agrícolas na escola de itapiranga na próxima quarta-feira 22 serão abertas as inscrições para o curso técnico de agropecuária da escola de educação básica são josé de sede capela município de itapiranga falo de uma escola que está a 700 quilômetros distante de nossa assembleia legislativa que tem uma história de grande importância para o extremo oeste catarinense lá já funcionou uma escola agrícola que até o ano de 2014 formou 46 turmas muitas propriedades do extremo oeste garantiram a sucessão familiar graças a qualificação assegurada no ensino técnico muita gente também se qualificou para trabalhar em empresas do segmento agropecuário a escola foi gerida inicialmente por jesuítas a partir de 1980 as dependências foram compartilhadas como uma escola de educação básica que a partir de 1990 também passou a contar com o ensino médio agora a proposta pretende retomar o incentivo a formação de técnicos agrícolas rapazes e moças com uma turma com 32 vagas cujas inscrições estarão abertas até dia 29 o projeto será desenvolvido no sistema de pedagogia em alternância os alunos terão aula em semanas alternadas das 7h30 às 17h na semana que não tem aula eles podem retomar os seus trabalhos e retornar as propriedades rurais de seus pais a direção está trabalhando com a comunidade local para acolher os alunos que vierem de municípios próximos o curso que equivale ao ensino médio terá duração de 3 anos a retomada do curso agrícola é uma conquista da comunidade do extremo oeste em especial de Itapiranga e municípios vizinhos há uma grande mobilização inclusive para a capacitação de professores que irão atuar no curso a diretora da escola professora Sueliva Morsten acredita que a retomada da escola São José com a capacitação de jovens para exercer liderança na comunidade rural será um diferencial para a região então nós estávamos todos aguardando esta retomada desta escola pela importância que essa escola tem principalmente para uma região que tem na agricultura a grande base de sustentação e de geração de emprego e renda fim do horário destinado aos partidos políticos nós passamos a ordem do dia mas primeiramente quero registrar a presença aqui no parlamento de 40 alunos acompanhados pela senhora Franciele supervisora da unidade de Florianópolis do CIE e também Aline assistente social da unidade sejam bem vindos pedidos de informação pedido de informação 452 iniciativa deputado Matheus Cadorim solicitando ao secretário de estado da educação e ao procurador geral do estado informações acerca da decisão do supremo tribunal federal sobre os recursos repassados aos estados do salário educação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permanência como se encontra aprovado por unanimidade pedindo informação 453 autoria deputada Luciane Carminati solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca da contratação para os cargos de segundo professor de turma e professor de atendimento educacional especializado para o ano letivo de 2024 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permanência como se encontra aprovado por unanimidade pedindo informação 454 autoria deputado Marquito solicitando ao secretário de estado da agricultura informações acerca da existência de um procedimento para apuração dos possíveis efeitos da mancha escura presente no rio Ratones que se espalhou pelas praias do bairro de Sambaqui localizadas no município de Florianópolis em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido informação 456 autoria deputado Pepe Colasso solicitando ao secretário de estado da infraestrutura e mobilidade informações acerca da existência de um projeto para a construção de uma ciclofaixa na rodovia CC100 no município de Jaguaruna em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedindo informação 457 autoria deputado Fernando Krelin solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca da denominação do ginásio de esportes da escola de educação básica professora Gertrudes Benta Costa localizada no município de Joinville em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 459 autoria deputado Fernando Krelin solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca da precariedade estrutural da escola de educação básica doutor George Keller localizada no município de Joinville em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 460 autoria deputado Altair Silva solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca do encerramento das atividades da escola de educação básica Carlos Werner e na escola de educação básica João Batista Fleck localizados no município de Saudades em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 461 autoria deputado Altair Silva solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca das obras de reforma e manutenção da estrutura da escola básica Bom Pastor localizado no município Chapecó em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 1449 autoria deputado Lunelli manifestando apelo superintendente do departamento nacional de infraestrutura e transportes pela construção de faixas adicionais em pontos críticos da malha viária entre os municípios de Rio Negrinho e Porto União em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 1450 autoria deputado Lunelli manifestando apelo superintendente do departamento nacional de infraestrutura e transporte pela manutenção e melhoria da rodovia BR 280 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade moção 1451 autoria deputado Fernando Kreling manifestando apelo ao ministro da infraestrutura ao governador do estado e ao secretário de estado da infraestrutura e mobilidade pela assistência às rodovias que ligam o município de Macieira as cidades próximas em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações de números 1166 a 1180 fim da ordem do dia esta presidência antes de passarmos para as explicações pessoais suspende a presente sessão para por solicitação deste presidente para manifestação do presidente do centro de integração empresa escola CEE de Santa Catarina senhor Luiz Carlos Floriani para apresentação do relatório de sustentabilidade 2022 do CEE está suspensa a presente sessão muito bom dia presidente Mauro Nadal deputado Maurício demais deputados nossa equipe do CEE nosso superintendente Marcelo alguns jovens aprendizes e estagiários inicialmente em nome do conselho de administração do CEE Santa Catarina presidente eu gostaria de agradecer o espaço que essa casa nos cede para fazer a apresentação mais propriamente dito a confirmação da entrega do relatório de sustentabilidade do CEE embora o ano de 2022 já tenha acontecido faz algum tempo mas a gente entende muito bem essa questão das agendas e os relatórios já chegaram para estes deputados bem mais antecipadamente é importante destacar que o CEE é hoje o centro de integração empresa escola de Santa Catarina é hoje a maior organização social do estado presidente e com uma missão específica e dois grandes objetivos a missão de acolher os jovens adolescentes e jovens do estado de Santa Catarina e de forma muito especial ao das famílias mais vulneráveis prepará-los e encaminhá-los ao mercado de trabalho através de dois grandes programas o programa do estágio e o programa jovem aprendiz eu aproveito esse momento cedido a nossa entidade para destacar aos senhores que aqui estão presentes senhoras aos que também nos assistem pela tv da LESC a importância sem par hoje do cuidado que precisamos ter com nossos jovens o conselho de administração presidente Mauro do CEE Santa Catarina é composto por 36 empresários e líderes da área de educação do estado de Santa Catarina de várias cidades de Chapecó a Cristiúma de Cristiúma a Joinville de Joinville a Caçador de várias cidades nós temos pessoas no nosso conselho expoentes da área empresarial e da área de educação com belas histórias nenhum deles nenhum de nós nasceu em Berço de Ouro todos nós todos os 36 conselheiros vieram da base da pirâmide alguns inclusive como a gente costuma dizer aí na na Lida vieram da roça e que depois de muita luta hoje são belas lideranças e expoentes da economia catarinense cidade de educação catarinense mas com uma grande preocupação presidente com uma grande preocupação levar aos nossos jovens de hoje depois de toda essa evolução nós sexagenários passamos aí por uma evolução muito significativa né deputado Maurício muito significativa nós nem tínhamos nós nem sabíamos o que era telefone lá atrás computador muito menos quando entramos na faculdade a nossa máquina de fazer cálculo era uma Texas Instrumento quando quando tinha dinheiro para comprar essa bendita calculadora que não era nem calculadora científica e hoje a tal da inteligência artificial CHAPT GPT 4 ou 5 sei lá agora quantos já tem aí enquanto eu estou falando pode ter mudado fez uma verdadeira revolução do ponto de vista da tecnologia mas tem uma coisa senhores deputados que a gente precisa chamar atenção e esse é um dos papéis que o CIE está dedicando muito espaço nos últimos tempos os valores não precisariam ter mudado os valores humanos precisavam ser preservados as máquinas podem evoluir e devem evoluir para servirem de ferramentas para nós melhorarmos as condições de vida e até a qualidade de vida das pessoas mas valores não nós vivemos momentos que eu tenho certeza passam por cada um dos senhores que chamam a nossa atenção por conta da dissolução da família esses 36 membros de conselho que eu lhes falei que eu lhes falei não tem dúvida nenhuma que uma das bases que fez com que eles conquistassem o sucesso foi uma família uma família consistente uma família que acima de tudo queria que nós fôssemos trabalhadores homens éticos e de honra e que preservássemos o nome da família não sei se vocês ainda lembram que o nome da família era algo absolutamente indiscutível e por que que eu estou dizendo isso para os senhores eu não estou querendo voltar para o passado mas eu estou querendo dizer que essa série de acontecimentos fez com que também nesse processo todo nós estejamos perdendo uma guerra nós estamos perdendo a guerra para um concorrente muito perigoso que está aí no mercado paralelo que oferece trabalho para os nossos adolescentes e jovens sem carteira assinada sem garantia de vida pagam bem as promessas são fantásticas e depois que eles conseguem convencer o nosso adolescente e o jovem trazê-lo de volta para trabalhar oito horas por dia cinco, seis dias por semana é quase impossível me desculpe eu desabafo mas isso é importante que seja dito não por acaso a nossa equipe se esmeira cada vez mais em aumentar o número de jovens que nós atendemos deputado presidente Nadal e no ano de 2022 para 2023 são 22 mil jovens que estão sobre a guarda agora já em novembro graças a Deus são 23 mil que de alguma forma são intermediados pelo CIE quando eu falo 23 mil eu gostaria de dizer para os senhores que multipliquem isso pelo número médio de uma família aqui de Santa Catarina que é algo em torno de quatro pessoas quatro a cinco pessoas e nós estamos dizendo que aproximadamente 120 mil pessoas de alguma forma dependem desses adolescentes e jovens para compor a renda familiar eu não quero me alongar porque o tempo não é não é grande mas eu trouxe para os senhores o testemunho e gostaria de pedir para que os nossos jovens já devem estar ali dispostos para que os nossos jovens viessem até aqui eles dizerem para o senhor para os senhores e para as senhoras eles darem um breve depoimento de qual é a diferença para eles de ter o CIE de ter o CIE guarnecendo-os de treinamento de preparação e de encaminhamento para o mercado de trabalho a nossa primeira jovem é a Amabile eu ia ler o currículo da Amabile aqui mas como eu sei que o tempo está quase acabando já daqui a pouco eu vou ter que pedir água para o presidente eu vou passar direto para a Amabile Olá bom dia a todos meu nome é Amabile eu tenho 17 anos e ano passado eu vim aqui na LESC para dizer que eu estava tentando eu estava estudando para entrar no curso de direito e eu vim aqui trazer um esclarecimento para vocês que graças a Deus eu consegui eu estou no segundo segundo período de direito e para mostrar que é isso que uma educação pública de qualidade traz para a gente essa oportunidade de eu passar gratuitamente num curso muito desejado graças ao meu estudo não são todos que têm as mesmas oportunidades que eu estou tendo hoje e atualmente o meu emprego como menor aprendiz ele me auxilia nisso na minha faculdade por meio dos meus materiais didáticos que são os livros são caríssimos senhores devem saber e todo o meu transporte tudo isso o curso de menor aprendiz está me auxiliando de uma forma ou outra são custos caros para manter uma faculdade hoje em dia mesmo o curso já sendo gratuito então é isso que eu vim trazer para vocês obrigada vamos chamar a Ana para dar o seu depoimento Olá bom dia meu nome é Ana Francis que eu tenho 19 anos e a minha jornada como jovem aprendiz profissionalmente eu acredito que ela é muito importante porque foi a minha inserção no mercado de trabalho mas pessoalmente falando também foi muito importante porque eu vim de outro estado então quando eu cheguei aqui eu só tinha o âmbito estudantil para formar novos laços enfim e quando eu comecei a trabalhar eu achei eu não sabia a princípio que a gente ia ter que fazer o curso e quando eu descobri eu fiquei muito feliz porque eu ia ser a troca com novos jovens e que estavam passando pela mesma experiência que eu e isso me confortou muito então é por isso que eu acho muito importante essa integração mesmo com todas com outras experiências e conhecer novas pessoas é isso muito obrigada obrigado Ana e agora nós temos o Alexandre por favor Alexandre boa tarde a todos meu nome é Alexandre eu tenho 17 anos eu vou contar um pouquinho da minha experiência há um tempo atrás eu estava trabalhando informalmente aí eu tive uma pessoa maravilhosa que entrou no meu caminho e me disse sobre o CIE que é essa instituição que nos ajuda a nos colocar no mercado de trabalho a ter nossos direitos garantidos e é muito importante a gente dar valor a essa instituição e aos jovens que assim como eu estão passando por dificuldades e não sabem sobre o CIE então é muito importante saber sobre e dizer que é importante a gente ter oportunidade de trabalho e ter nossos direitos garantidos né e é isso é isso é o Alexandre é egresso de uma casa de abrigo vejam que é um jovem que como alguns que nós não conseguimos pegar é um jovem que poderia ter desvirtuado mas que está aqui hoje para nos dar esse belo testemunho de que existe sim alternativa para todos os nossos adolescentes e para todos os nossos jovens existe e existe sim como fazermos com que eles sonhem com um lugar decente ao sol e sonhem em serem pessoas a a Ana não deixe errar aqui agora Ana você o o Alexandre está na Celesc aprendiz da Celesc atualmente a a Ana Ana veio da Bahia a Ana é a baiana que veio para Santa Catarina e deputado Nadal a a Mabile é ali do oeste do estado saiu lá de Videira opa errei ah ela é de Floripa é a outra menina que estava para vir aqui mas nós tínhamos uma quarta que a chuva não deixou trazer mas por que que a gente está faz questão de trazer essas crianças assim dizer esses adolescentes aqui para os senhores escutarem o testemunho deles de perto veja eles esses três estão representando 23 mil hoje deputados e deputadas 23 mil lá na na bancada vocês tem um outro tanto que são aqui aprendizes estagiários e estagiários da grande Florianópolis definitivamente mas aproveitando um pouco mais desse tempo eu tenho que lhes dizer que ainda existe por mais que a gente esteja fazendo festa 23 mil quebramos o recorde dos 22 agora quebramos dos 23 se a gente olhar para trás a fila é grande a fila é grande sabe é bonito fazer a festa que eu estou fazendo aqui me regozijando com os senhores de que 23 mil e cerca de 120 mil pessoas estão abrigadas estão acolhidas mas nós temos cinco vezes isso lá atrás nós temos cinco vezes lá atrás e aí eu peço aos senhores que nos ajudem a convencer os empresários porque de nada adianta nós acolhermos os jovens prepararmos eles para um mercado de trabalho se empresários como o deputado Maurício não abrirem as portas para esses jovens eu tenho sido até cético presidente Nadal está na hora do empresário entender que os nossos adolescentes vão entrar nas nossas empresas pela porta da frente ou pela dos fundos quem decide somos nós mas eles vão entrar e aí é importante que o empresário catarinense principalmente entenda o papel relevante que ele tem hoje e deixe para trás aquele atraso na linha de investimento quando diz que um jovem aprendiz é um custo desnecessário ou quando diz que um estagiário também pode representar um custo mas ao mesmo tempo ele vai para a televisão e não cansamos de ouvir reportagens falando da falta ou do apagão da mão de obra qualificada mas que investimento tem sido feito para qualificar a mão de obra afinal de contas qual o investimento e se eu estou falando para os senhores que tem mais 100 mil adolescentes e jovens esperando uma oportunidade por que nós não os preparamos sabendo que alguns empresários têm procurado os senhores e têm dito que mesmo empresas tecnologicamente muito bem preparadas ele já não tem mais condições de ter mão de obra eu sei presidente que já exagerei mas reforço o pedido a todos os senhores e senhoras que estão aqui de convencer os empresários a abrir a porta e onde tiver um adolescente ou um jovem que não esteja encaminhado mande para o CIE mande nos procurar mande procurar o presidente o superintendente o gerente as unidades espalhadas em 18 estados ou o site que hoje virou moderno mais 30 segundos para concluir eles e a família muito obrigado a todos os senhores e senhoras deputado Maurício senhor presidente Luiz Carlos colegas deputados os jovens aí amáveis Ana Alexandre vocês sentaram aí e tomara que um dia vocês voltem a sentar eleito ou no na cadeira de presidente diretor de uma grande empresa e eu sei Luiz Carlos o quanto é importante a primeira oportunidade lá naqueles tempos antigos meu pai sapateiro com 11 anos quando eu tinha 11 anos ele faleceu e eu sei o que é sair procurar uma oportunidade tive primeiro numa foto depois numa gráfica quando eu tinha 17 anos igual ao Alexandre eu trabalhava numa loja de eletrodomésticos e hoje graças a Deus eu estou aqui mais 30 segundos deputados aquela época não tinha o ministério público do trabalho a gente trabalhava sem registro o ministério público do trabalho era minha mãe e a coisa funcionava então é por aí que vai obrigado deputado deputado Zé Milton deputado Mauro quero aqui cumprimentar o Floriane que já é um amigo e em seu nome cumprimentar toda a diretoria do CIE pelo importante trabalho que vocês realizam essa não é a primeira vez que vocês vêm a esta casa trazendo boas notícias grandes exemplos e agora trazendo jovens com atitude com determinação que estão adentrando aqui no mercado de trabalho pela porta do CIE é um projeto é um case de sucesso nós temos que ampliar mostrar essas oportunidades temos leis para isso temos que buscar fazer cumprir a legislação chamar a atenção dos empresários para dar oportunidade eu acho que o grande trabalho de instituições como o CIE e o poder público e as grandes empresas é criar oportunidade para as pessoas e é disso que nós estamos falando aqui jovens com atitude determinada eu quero parabenizar a todos por buscarem essas oportunidades estão no caminho certo com educação e com oportunidade esse é o caminho que a gente precisa 30 segundos deputado para construir um país mais justo e equilibrado e de oportunidade para todos parabéns muito obrigado deputado deputado Altaís Silva meu muito bom dia quero saudar especialmente o Floriane que preside o CIE aqui em Santa Catarina é um trabalho magnífico quero dar aqui também o meu testemunho além da missão que temos como deputado estadual nós também somos empresários e já vários estagiários passaram pela empresa da qual participo e entre entre alguns deles permaneceram trabalhando na empresa então não é só um estágio não é só uma oportunidade de aprender né muitos se se encontram no meio estabelecem um desafio e passam a trabalhar na própria empresa então quero parabenizar o trabalho do CIE é um trabalho muito importante não só social como educativo né e principalmente como gerador de oportunidades obrigado deputado deputado Camilo Martins quero cumprimentar o Floriano e toda a sua diretoria todos os alunos os jovens aprendizes primeiro parabenizar o grande trabalho que vocês realizam no estado de Santa Catarina é eu sempre digo que a maior dificuldade de um jovem é o primeiro emprego e vocês fazem isso com muito muito elogiável muito louvável essa iniciativa de vocês eu tive oportunidade de ser prefeito da cidade de Palhoça e o nosso grande desafio era mão de obra e as empresas que lá se instalavam nós conversávamos muito para que eles dessem a oportunidade do primeiro emprego porque muitas vezes esse jovem aprendiz já ficava trabalhando nessa empresa então eu tenho que parabenizar o trabalho de vocês conte com a Assembleia Legislativa acho que os 40 deputados são muito sensíveis ao trabalho de vocês eu acho que esse é o momento oportuno porque o jovem eu sempre digo o trabalho a gente se aprende desde pequeno trabalhando lá desde os 14 mais 30 segundos deputado lá no início que nós vamos aprender a trabalhar e o trabalho que o CIE faz no estado de Santa Catarina é muito elogiável então parabéns conte conosco essa casa sempre vai ser um grande incentivador do trabalho de vocês e apoiador um forte abraço e conte sempre conosco obrigado deputado Camilo senhor presidente deputado Jair Mioto deputado Jair Mioto na sequência deputado Marquito senhor presidente quero parabenizar o Floriano eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade mas com 14 anos de idade eu fui contratado pela Caixa Econômica em São Lourenço do Oeste como estagiário através do CIE e depois em Chapecó pelo Banco do Brasil pelo CIE também tenho muito boas recordações do CIE tem nosso total apoio parabéns muito obrigado deputado Mioto deputado Marquito queria parabenizar também o senhor Floriani muito importante essa essa fala em tribuna muito importante saber que nós temos 22 mil jovens no mercado de trabalho por essas iniciativas e que precisamos ter mais 100 mil vagas que estão ali esperando eu quero cumprimentar também aqui a Mable a Ana e também o Alexandre por representar esses jovens que estão nessa perspectiva eu fui um jovem aprendiz na época pela Promenor que fazia parte do CIE fui também office boy da Caixa Econômica aqui em Florianópolis fez toda a diferença na minha vida e quero dizer da importância de a gente repensar o próprio novo ensino médio que impacta diretamente na vida dos jovens da rede pública porque não consegue horário suficiente ou carga horária suficiente para conseguir ingressar no jovem aprendiz por isso que a gente fez alguns debates presidente Mauro da importância de olhar para essas perspectivas do mundo e do mercado de trabalho eu quero também reforçar mais 30 segundos deputado eu quero reforçar a importância da participação do setor privado das empresas de abrirem suas portas levarem 1, 2, 3, 4, 5, 10 vagas de jovem aprendiz que conveniem com o CIE porque faz a diferença de forma brutal e gigantesca na vida dessas jovens e adolescentes para que tenham uma oportunidade concreta real e que consigam ingressar no mercado de trabalho parabéns pela iniciativa e conta com a gente também obrigado obrigado deputado Marquito pela ordem senhor presidente com a palavra o deputado Thiago Zilli muito bom dia a todos senhor presidente deputados deputadas também quero parabenizar o senhor Floriano dizer que hoje estou aqui em turvo na nossa empresa e ela participa do programa do jovem aprendiz participa desse incentivo para os jovens e queremos parabenizar todos que abrem a porta das suas empresas e eu acho que o senhor Floriano hoje nos deu um exemplo de dignidade quando ele disse que o jovem vai entrar na nossa empresa ou pela porta da frente ou pela porta do fundo que seja pela porta da frente com apoio da Assembleia do governo do Estado de todos os deputados e todos os empresários um abraço parabéns pela iniciativa obrigado deputado Thiago senhor presidente pela ordem pela ordem deputado Emerson Stein bom dia presidente bom dia a todos os deputados presentes aqui aqueles que estão conosco através da mídia é parabenizar pela iniciativa presidente Mauro de trazer aí o presidente do CEE e a gente fica muito contente porque nós quando o prefeito de Porto Belo também utilizamos muito esse serviço trazendo os jovens do ensino médio e também do ensino superior para trabalharem na administração pública do município de Porto Belo e deu muito certo valorizamos ainda mais também aumentando inclusive o dividendo e o salário deles aqui na cidade de Porto Belo e hoje também a Assembleia faz esse trabalho que é importantíssimo para auxiliar os deputados então parabéns pela iniciativa e parabéns aos jovens que têm trabalhado tanto e nos ajudado a fazer com que a administração pública seja eficiente através da sua mão de obra parabéns a todos muito obrigado obrigado deputado Floriano você tem 30 segundos para concluir a finalização é de agradecimento primeiro agradecer a Deus e rogar que consiga continue nos abençoando com o dom da saúde para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas também dizer para os senhores deputados e deputadas que uma coisa que eu não podia deixar de dizer todos os jovens que são abrigados por nós tem que estar estudando não pode sair da escola e todas as famílias desses jovens são assistidas por nossa equipe de assistência social obrigado Luiz para que a gente possa Reaberta a sessão, passamos ao espaço destinado às explicações pessoais. Na sessão de hoje, nós não temos nenhum orador inscrito. Então, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, registra honrosamente a presença aqui na casa dos alunos da Escola Municipal Professora Clarice Lang Jacobi, do município de Schroeder. São 50 alunos, sejam bem-vindos, os 50 alunos. A responsável é a professora Jéssica Frigoto. Sejam bem-vindos. Agora sim, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para amanhã, às 19h, em Joinville, em comemoração aos 20 anos do programa Câmara Mirim de Joinville. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.